Habita em todo ser o bem, habita em todo ser o mal De braços dados num romance astral Defeitos todo mundo tem, amigo você tem também Perfeito, me diga quem, mas sempre me mostrou bem Lembranças vou carregar, no céu quero te encontrar A festa vai continuar, o sonho ninguém vai matar Não, não, meu truta, não Lambi-lambi e cartaz, panfletos e tudo mais O rap em tudo quanto é canto, bombeta e calça larga por entre os anjos Habita em todo ser o bem, habita em todo ser o mal De braços dados num romance astral Defeitos todo mundo tem, amigo você tem também Perfeito, me diga quem, mas sempre me mostrou bem Lembranças vou carregar, no céu quero te encontrar A festa vai continuar, o sonho ninguém vai matar Não, não, meu truta, não Lambi-lambi e cartaz, panfletos e tudo mais O rap em tudo quanto é canto, bombeta e calça larga por entre os anjos Lembranças vou carregar, no céu quero te encontrar A festa vai continuar, o sonho ninguém vai matar Não, não, meu truta, não Lembranças vou carregar, no céu quero te encontrar A festa vai continuar, o sonho ninguém vai matar Não, não, meu truta, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, meu truta, não